Música O quadro Papo de Paddock do programa competição de hoje vai conversar com o Luca Valdrick, piloto de Balneário Camboriú. Luca, se apresente para o pessoal de casa do programa competição. Bom dia. Quantos anos você tem? Como é que foi seu início no kart? Eu tenho 8 anos, meu nome é Luca, eu moro em Balneário Camboriú. A minha vida é bem corrida, eu tenho muita coisa para fazer. O kart hoje eu trouxe o meu amigo que está ali atrás, os meus amigos assim, no começo da minha carreira eu comecei a fazer um pouco de besteira porque eu não sabia muito bem como andar. Então eu comecei a correr, correr, correr e comecei a chegar em primeiro, primeiro, primeiro e comecei a ganhar. Luca, você hoje está na categoria Mirim. Como é que são esses primeiros passos no kart para aquele piloto que está assistindo o programa e quer dar suas primeiras andadas no kartismo nacional? É, assim, é só meter o pé no acelerador e andar. Mas para mim tem que, eu, nas curvas eu quase não desacelero, então é só meter o pé no fundo. Você já está há quanto tempo andando de kart e quem são seus principais adversários aí na categoria? Eu estou há um ano correndo de kart e os meus adversários são o Enzo, que está ali atrás, e o Heitor. É o 111. A gente observa que às vezes quando vocês estão nas provas, aqui no SPR, Light, no Beto Carreiro, ou até mesmo na Copa Brusque, vocês estão sempre brincando fora da pista, mas chega dentro, coloca a viseira, o capacete, baixa a viseira, muda tudo. Aham, muda tudo. Ah, porque assim, todo mundo contra si depois, por causa que não tem mais brincadeira. Aí todo mundo tem que se esforçar para ficar em primeiro, primeiro, primeiro. Como é que é essa parceria do teu pai sempre estar junto com você, o que ele te orienta e também o Pedro Jacobson também como seu chefe de equipe? O Pedro é bem legal, que nem meu pai. Eles ficam me falando como eu tenho que fazer as coisas, eu tenho que, quando eu tenho que acelerar, frear, quando eu tenho que parar o kart para falar com eles, é bem legal. Para a gente encerrar, quais são os seus objetivos no kart e quem é seu grande ídolo aí? O meu objetivo é ficar em primeiro, com certeza, de todo mundo. É, mas também o meu, o que eu gosto mais é o Ayrton Senna. E o brasileiro de kart, está vindo por aí, o que você está esperando? Muitas coisas. É? Tipo, entrar naquela caminhonete que quando na volta lá, que tu faz a... Entre os três primeiros. Também ficar em primeiro lá, que eu nunca participei do brasileiro, mas eu vou participar assim. Parabéns, sucesso, Luca Valdrich, piloto de oito anos de Balneário Camboriú. Continue brincando, se divertindo, não esquece bem na escola também. Muito obrigada. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho